Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Efésios 2, nós vamos fazer a leitura e a exposição de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, nós aqui as quartas-feiras temos falado da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e o tema da nossa mensagem hoje, é Cristo nos deu vida, não há outra mensagem não há nenhuma mensagem melhor do que a mensagem do Evangelho, e eu queria nesse momento ler todo o texto e nós vamos meditar sobre a condição do ser humano sem Deus, sem Jesus não há esperança, não há esperança para as pessoas no Brasil, no mundo, na nossa casa, na nossa família, sem Jesus estamos completamente perdidos, e Paulo ele vai falar sobre essa condição caída do ser humano, e logo em seguida ele vai anunciar a maravilhosa graça do Senhor, e é sobre ela que nós vamos meditar nesta noite, vamos ler, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos, séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura Dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas, vamos orar, Pai Santo, Pai Bendito, clamamos ao Senhor, que fale conosco nessa noite, ó Deus, se o Teu Santo Espírito não nos iluminar, jamais compreenderemos as verdades da Tua Palavra, alimenta o nosso coração Pai, nos consola, nos confronta, que possamos ouvir unicamente a Tua Voz, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, oramos assim, amém e amém. Meus irmãos, quem aqui paga boleto, levanta a mão, deixa eu ver, quem aqui paga a conta? E eu estou incomodado com isso, com essa situação, porque agora eu sou pai né, papai novo, e eu olho o preço de tudo, e quando a gente sai de casa, a gente já pensa no bolso, não é verdade? Você vai sair, você pensa, tem que pagar o transporte, eu tenho que pagar a refeição, aonde eu vou comer? Tudo custa dinheiro, está tudo caro, E, você já reparou que quando, alguém chega para nós, e nos dá algo de graça, muitas vezes, acontece aquela relação de estranheza, eu não sei, se isso já aconteceu na sua família, mas quando alguém te entrega alguma coisa, alguém fala, ó, toma esse doce aqui, come, aí é aquela pessoa que nunca te deu nada, naquele dia ela te deu alguma coisa, você fala, rapaz, deve estar estragado, deve estar vencido, e se for uma coisa valiosa, a gente estranha mais ainda, não é verdade? Se alguém chegar para você e falar assim, olha, estou te dando uma casa, um carro, eu duvido que você aceitaria de primeira, você ia falar, opa, deve ter alguma coisa aí, estão me colocando em algum problema, meus irmãos, nós associamos valor com mérito, ah, se eu tenho uma casa, é porque eu conquistei, se eu tenho um carro, é porque eu trabalhei, paguei, e agora é meu, mas quando a gente olha aqui para a carta, do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos ver que, a coisa mais valiosa, da nossa vida, ela não é conquistada pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Jesus Cristo, aliás, as coisas mais belas da vida, elas não são conquistadas por dinheiro, não é verdade? Quanto vale você sentar a mesa, com seus filhos, numa refeição? Quanto vale você dar um abraço, em quem você ama? quanto vale a sua saúde, você levantar, poder dar uma, fazer uma caminhada? Tudo é graça, meus irmãos, tudo é graça do Senhor Jesus, e Paulo, aqui em Efésios 2, ele vai falar sobre a salvação, ele vai falar que Cristo, nos deu vida, eu queria, nessa noite, explorar com você, essa maravilhosa graça do Senhor, essa salvação, que operou na nossa vida, Efésios capítulo 1, fala da obra da trindade, como nós já vimos aqui, Deus, ele nos escolhe, antes da fundação do mundo, Cristo, ele nos redime, ele nos resgata, das trevas, do pecado, do mal, e nos traz, para a sua maravilhosa luz, e o Espírito Santo, é aquele que nos sela, é aquele que confirma, no nosso coração, que nós pertencemos a Ele, e Paulo, ele começa essa carta, louvando a Deus, por essa obra maravilhosa, depois, no mesmo capítulo, nós vimos que Paulo, ele intercede, pelos irmãos em Éfeso, pedindo por iluminação espiritual, sem o Espírito, nós não compreendemos, absolutamente nada, no que diz respeito, as coisas espirituais, nós comentamos aqui, uma pessoa, ela pode ter doutorado, em teologia, mas se o Espírito Santo, não a iluminar, ela continua, uma analfabeta espiritual, precisamos do Senhor, do começo ao fim, e aqui, no texto que nós lemos, Paulo, ele fala, da obra de Deus, primeira coisa, que eu queria enfatizar, é que no capítulo 2, o sujeito principal, é Deus, Deus é o sujeito principal, da nossa salvação, é Ele quem nos vivifica, Paulo usa esse verbo, é Ele quem nos ressuscitou, com Cristo, é Ele quem nos assentou, nos lugares celestiais, com Cristo, o sujeito principal, é Deus, e nós, o povo da aliança, nós somos, os objetos, da sua ação amorosa, louvado seja o Senhor, e o, Paulo, ele vai começar falando, sobre a condição, do ser humano, repare, que antes de Paulo, falar da boa notícia, ele fala da má notícia, ele fala, da condição miserável, em que o ser humano, vive, irmãos, eu não sei, se é por ignorância, ou por falta de conhecimento, muitas pessoas, ao evangelizar, se esquecem, de contar, essa má notícia, se esquecem, de falar, da condição caída, e miserável, que o ser humano, se encontra, já vi pessoas falando assim, olha, dá uma chance para Jesus, quando eu olho para esse texto aqui, eu claramente sei, que não fui, não fui eu que deu uma chance, para Jesus, mas foi ele, por sua misericórdia e graça, que me alcançou, porque nós estávamos mortos, sem nenhum tipo de esperança, espiritual, Paulo vai dizer, nós éramos filhos da ira, o que estava, para nós aqui, a nossa condição, e as consequências dela, é juízo de Deus, por conta dos nossos pecados, e Paulo, ele fala dessa condição, dos seres humanos, ele fala, veja aqui no verso 1, ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos, e pecados, porque eu preciso de Jesus, porque sem ele, eu estou morto espiritualmente, Jesus, ele quando conta, a parábola do filho pródigo, ele mostra, o filho pródigo, como alguém, devasso, alguém que sai da casa do pai, e ele vai, se esbanjar, nos seus prazeres, ele pega a herança do pai, e se afasta do pai, mas quando esse filho volta, Jesus, ele fala da condição dele, está lá em Lucas 15, 22 a 24, olha o que diz, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés, trazei também, e matai o novilho cevado, comamos, e regozijemo-nos, agora o verso 24, porque este meu filho, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram, a regozijar-se, Paulo louva o Senhor, por essa condição, que foi mudada, estávamos mortos, mas Cristo, nos deu vida, estar morto espiritualmente, significa, que somos incapazes, de nos relacionarmos com Deus, de termos comunhão, com o pai, essa é a nossa condição, sem Deus, e qual é o motivo, para essa condição, Paulo deixa muito claro, é o pecado, irmãos, hoje em muitos lugares, as pessoas tem evitado, essa palavra pecado, não se fala em pecado, não se fala, ah, não vamos falar que é pecado, vamos falar que é um erro, é um deslize, mas a palavra de Deus, nos fala da gravidade, do pecado, somos pecadores, ofendemos a um Deus, que é santo, 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 um Deus, que é justo, e por ser justo, ele não pode, fingir, que não vê o pecado, porque ele é santo, e justo, e por conta disso, nós somos eternamente, devedores do tribunal de Deus, e Paulo, ele vai explorar, a condição miserável, do pecador, ele fala aqui, no verso 2, sobre três influências, de quem está, nas trevas, a pessoa que está no pecado, ela recebe a influência, de três poderes, quais são eles? o mundo, pode acompanhar aí, a carne, e o diabo, Paulo, ele fala aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso, deste mundo, Paulo está descrevendo, a condição, de alguém, que não foi regenerado, essa pessoa, ela anda, segundo os valores, do mundo, ela, anda, de acordo com a mentalidade, do mundo, e mundo aqui, é esse sistema, que não se sujeita, a Deus, que não quer fazer, a vontade de Deus, ele faz aquilo, que agrada o mundo, mas aquilo, que desagrada a Deus, sem Jesus, o homem, ele está insensível, a Deus, sem Jesus, o homem, está insensível, aos valores eternos, do reino de Deus, e sem Jesus, o ser humano, está insensível, ao por vir, ao juízo vindouro, Paulo, ele fala do diabo, olha aqui, no verso 2, segundo o príncipe, da potestade do ar, do espírito, que agora atua, nos filhos, da desobediência, aquele que não foi, regenerado, ele vive, segundo as tendências, satânicas, o termo aqui, príncipe, da potestade do ar, é uma referência, a satanás, o qual, influencia, um coração perdido, Paulo, ele fala, ele usa a palavra, espírito, e espírito, tem a ver, com o interior, atitude interior, são influências, que recaem, de dentro, para fora, e a terceira, influência, que Paulo fala, é da carne, aquele que não é, regenerado, aquele que não, está em Cristo, vive, sob, a influência, da carne, carne aqui, é a natureza, humana, corrompida, são as inclinações, corrompidas, do nosso coração, que nos levam, a desejar, aquilo que desagrada a Deus, abra comigo, em Gálatas 5, 19, porque aqui, Paulo, ele vai falar, das obras da carne, ele diz assim, ora, as obras da carne, são conhecidas, e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes, a estas, a respeito das quais, eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão, o reino de Deus, os que tais coisas, praticam, Paulo fala, que aquele que está, no pecado, ele é escravo, da sua carne, ele é escravo, desses desejos, pecaminosos, e portanto, essa pessoa, não se sujeita a Deus, agora, há algo muito interessante, no verso 3, que Paulo, ele fala que, o ser humano, no pecado, ele não recebe, apenas a influência da carne, mas, envolve a mente, veja aqui no texto, entre os quais também, Efésios 2, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações, da nossa carne, fazendo a vontade, da carne, e dos pensamentos, Paulo está falando, que, o pecado, cegou, o ser humano, de tal forma, que ele vive, escravo, da sua carne, e ele usa, a sua mente, para justificar, o seu pecado, ele usa, os processos, de raciocínio, de lógica, de filosofias, para justificar, a sua prática, pecaminosa, meus irmãos, isso acontece hoje, quantas pessoas, hoje, usam, da lógica, do pensamento, para justificar pecado, Paulo fala, isso é uma condição, de quem está morto, espiritualmente, um exemplo, que nós vemos, na nossa sociedade, hoje, é a questão, do aborto, muitos, tentam justificar, validar, o aborto, e Paulo, fala exatamente isso, o ser humano, no pecado, ele justifica, as suas práticas, pecaminosas, se você olhar, para Romanos 1, 21 e 22, Paulo, ele fala também, sobre isso, ele diz, porquanto, tendo conhecimento, de Deus, não o glorificaram, como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos, em seus próprios, raciocínios, obscurecendo-lhes, o coração, insensato, e olha o que ele diz, no 22, Romanos 1, 22, inculcando-se, por sábios, tornaram-se, loucos, tem muita gente, com aspecto, de intelectual, que constrói, pensamentos, para justificar, o pecado, por isso, meus irmãos, a gente precisa, se agarrar, a palavra de Deus, precisamos, nos agarrar, a palavra de Deus, porque Deus, ele fica, irado com o pecado, Paulo fala disso, Deus fica, profundamente, irado com o pecado, não tente justificar, porque o pecado, ele ofende, a santidade, e a justiça de Deus, e Paulo fala, da ira, a ira aqui, é a manifestação, do juízo de Deus, sobre o pecado, veja que má notícia, se eu acabasse, o sermão aqui, a gente ia embora triste, não é verdade? Mas precisamos, ter essa consciência, da condição espiritual, na qual nós nos encontrávamos, uma situação espiritual, gravíssima, mas Paulo, ele continua, a sua carta, falando da maravilhosa, graça do Senhor Jesus, irmãos, vamos olhar para a nossa sociedade, a nossa sociedade, é um cemitério espiritual, dentre, tantas ideologias, que nós vemos por aí, existe uma, que eu quero enfatizar aqui, que é a ideologia, do secularismo, o secularismo, ele está nas universidades, se encontra, entre os jovens, na sociedade, e o secularismo, é uma mentalidade, que diz, olha, você pode viver uma vida, sem referência a Deus, afinal, Deus é uma opção, o secularismo, rejeita toda, e qualquer ideia, de espiritualidade, elimina aqui, a noção de Deus, do mundo espiritual, e para os secularistas, crer em Deus, não passa de loucura, e alguns afirmam, olha, você, você é religioso, você está apegado a crenças, e você pergunta para ele, porquê, eu estou errado? Não, porque, você está fundamentado em crenças, não existe Deus, mas essa frase, não existe Deus, ele não fala com base em evidências, fala com base em uma crença, precisa ter fé, para acreditar nisso, e meus irmãos, isso que eu estou contando, é um exemplo, da gravidade, da condição humana, e só Cristo, pode mudar isso, só Cristo, pode mudar, esse estado espiritual, que o homem se encontra, alguns falam, não pastor, se a gente tiver, uma educação de qualidade, as pessoas vão mudar, não mudam, não pastor, se a gente tiver, uma política melhor, uma economia melhor, aí sim, todos vão mudar, não mudam, porque o maior problema, do ser humano, é o seu problema espiritual, e a solução, para o problema espiritual, é Cristo Jesus, é só Ele, é só Ele, e agora, Paulo, ele vai falar, da graça, e no verso 4, ao verso 5, ele fala, da misericórdia de Deus, vamos ler juntos, mas Deus, sendo rico, em misericórdia, por causa, do grande amor, com que nos amou, e estando nós, mortos, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente, com Cristo, Paulo aqui, pela graça, sois salvos, opa, essa frase, não poderia deixar, passar, Paulo, ele fala aqui, do caráter de Deus, porquê Deus me amou, porquê Deus te amou, é por causa, do seu caráter, não é porque, nós somos bonzinhos, não é porque, nós somos melhores, mas porque, Deus, Ele é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, se você olhar o texto, Paulo, constantemente, Ele fala, do caráter de Deus, Ele fala, do amor de Deus, não há mérito, em nós, e agora, Paulo usa, três verbos, para falar, da salvação, em Cristo Jesus, ele fala, do verbo, vivificar, ele ensina aqui, que Deus, nos deu vida, juntamente, com Cristo, significa dizer, que quando eu, creio em Jesus, eu estou ligado, a Ele, e eu desfruto, das bênçãos, de Jesus Cristo, uma delas, é a vida espiritual, e nós temos aqui, a doutrina, da união com Cristo, quando estamos, ligados a Cristo, nós temos, vitalidade espiritual, depois, Paulo vai falar, do verbo, ressuscitar, Efésios 2, 6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, Paulo está falando, que da mesma maneira, que Cristo, Ele foi ressuscitado, nós também, fomos ressuscitados, com Ele, qual que é a implicação, disso pastor, significa que, o poder, que ressuscitou, a Cristo, também opera em nós, e Paulo vai dizer, em Colossenses, se portanto, vocês foram ressuscitados, com Cristo, procurem as coisas, de cima, onde Cristo, está assentado, a destra de Deus, concentre-se, nas coisas, de cima, não nas da terra, terceiro verbo, o que Deus fez, conosco, Ele nos fez, assentar, verso 6, nos fez assentar, nos lugares, celestiais, em Cristo Jesus, Paulo está falando, que a salvação, nos coloca, num patamar, celestial, com o poder celestial, que nos capacita, a superar, o poder do pecado, e da morte, louvado seja Deus, é muito rico isso, resumindo, Paulo está falando, o que aconteceu com Cristo, acontece, com a vida do crente, Cristo foi vivificado, foi ressuscitado, e foi assunto, a destra de Deus, isso também, acontece com o crente, porque nós somos, vivificados em Jesus, ressuscitados em Jesus, e Ele nos elevou, a posição celestial, John Stott vai dizer, o que desperta a admiração, não é, o que Paulo está escrevendo, sobre Cristo, mas sobre nós, Paulo está afirmando, que Deus despertou, ressuscitou, e fez Cristo se assentar, mas também, que Ele nos despertou, nos ressuscitou, e nos fez assentar, com Cristo, que coisa maravilhosa, meus irmãos, e Paulo, ele fala do futuro, verso 7, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza, da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus, a graça do Senhor, nos alcançou hoje, no presente, mas nós iremos, desfrutar, dessa graça, no futuro, e no futuro, será ainda melhor, porque estaremos, plenamente restaurados, na presença do Senhor, se você ler, a carta de Paulo, aos Efésios, você vê, como Deus, está restaurando, todas as coisas, Deus está restaurando, a nossa vida, e um dia, seremos capazes, de apreciar, plenamente, a grandeza, insuperável, da riqueza, da graça de Deus, e aí Paulo, ele vai falar, de novo, da graça, e esse texto, é maravilhoso, maravilhoso, e muito conhecido, e eu queria, que você lesse comigo, vamos lá, Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou, para que andássemos, nelas, porque que Deus nos amou, Ele fez isso, com base, na sua graça, no seu favor, e merecido, é com base, na graça, que as pessoas, são libertas, da sua situação, desesperadora, e pecaminosa, que as separa de Deus, é pela graça, e o meio, para nós nos apropriarmos, dessa graça, é a fé, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, e a salvação, do Senhor, é dom de Deus, é um presente, de Deus, se origina em Deus, em outras palavras, Paulo está falando, não há motivo nenhum, para nos orgulharmos, para nos sentirmos, nos sentimos os melhores, porque se estamos aqui, salvos, transformados, isso foi, a graça de Deus, operando, na nossa vida, é a graça de Deus, não depende de nós, porque se dependesse de nós, estaríamos ainda, em trevas, numa condição miserável, e Paulo, ele fala das obras, mais uma vez, a salvação, não parte, de esforços humanos, se você ler, as cartas, do apóstolo Paulo, ele vai falar, sobre a questão das obras, Romanos 11, 16, Paulo fala, se é pela graça, já não provém, mais de obras, caso contrário, a graça, não é mais graça, então meus irmãos, quando nós celebramos, a salvação, nós celebramos, um ato único, exclusivo, de Deus, não é para a gente, se gloriar, se devemos nos gloriar, Paulo fala isso, lá em Gálatas 6, 14, devemos nos gloriar, na cruz, de Cristo, foi pela graça, foi com base, no amor dele, na misericórdia dele, na bondade dele, para conosco, quantos aqui conhecem, aquele hino, quero estar ao pé da cruz, alguém lembra? Presbiteriano, esse hino para mim, ele me lembra, dessa verdade gloriosa, eu não tenho nada, para me achar, meus irmãos, se tem algo, para me gloriar, é na cruz de Cristo, topa cantar comigo? Põe aí, o hino 107, ele diz assim, quero estar ao pé, da cruz, que tão rica, fonte, corre, franca, saluda, de Sião, no monte, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio, sim na cruz, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio, você que anda assolado pela culpa, a palavra de Deus para você, nessa noite é, glorie-se na cruz de Cristo, e não para por aí, Deus não salvou-nos, para a gente ficar parado meus irmãos, mas Deus preparou boas obras, para que nós praticássemos, é o que Ele diz, no verso 10, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos, nelas, não somos salvos, por meio das obras, é pela graça, mas alguém que foi salvo pela graça, vai evidenciar boas obras, Tiago fala isso, a fé sem obras é, morta, irmãos, Deus não nos deixou no ócio, Deus não nos deixou, sem fazer atividade alguma, mas, agora que nós somos transformados, nós devemos, refletir a glória do Senhor, em boas obras, e o motivo para isso, é porque nós somos nova criação, Deus nos restaura, Deus nos transforma, e nós devemos, evidenciar essa transformação, através daquilo que fazemos, então a minha pergunta para você, principalmente você que é crente, jurássico, há muitos anos aí, o que impede você, de praticar boas obras? Você tem frutificado? Porque alguém que foi, enxertado na videira, essa pessoa deve frutificar, devemos produzir boas obras, para a glória de Deus, que você se alegre, nessa noite, porque Deus olhou para você com graça, com misericórdia, Ele nos vivificou, nos ressuscitou, nos assentou, nos domínios celestiais, em Cristo Jesus, e a pergunta que eu quero fazer, nessa noite é, de que forma você responde, a essa mensagem? Que não seja com indiferença, que você não se sinta mais culpado, porque Deus, nos alcançou, e o meu desejo aqui, nessa noite, é que todos aqui, creiam em Jesus, se arrependam, dos seus pecados, e vivam uma vida, para a glória de Deus, se você está longe, volte, creia em Cristo, o que nós lemos aqui, no Salmo 51, Deus quer um coração, quebrantado, e contrito, que você possa, se voltar para Deus, e louvá-lo, pela obra da graça, que Ele mesmo, operou, na sua vida, vamos orar, como está o seu coração, como está a sua vida, que você possa olhar, sempre para Cristo, se estamos de pé, é pela graça, do Senhor Jesus, e quando você sair daqui, desse culto, lembre-se, eu preciso, frutificar, eu preciso, produzir boas obras, obras que glorificam a Deus, eu não estou fazendo isso, porque eu tenho medo de Deus, medo do inferno, eu tenho culpa, não, eu faço isso por gratidão, ao Deus que me salvou, ao Deus que me tirou, do império das trevas, e me transportou, para o reino, da luz, oremos ao Senhor, eu peço até para que a banda, venha aqui a frente, ó Deus, nossa primeira palavra aqui, é de gratidão, por reconhecer, tamanha a salvação, nós não tínhamos, mínimas chances, ó Deus, de nos voltarmos a Ti, mas o Senhor, por amor, por misericórdia, e graça, nos alcançou, louvado seja o Teu nome, Pai, que essa noite, seja uma noite, de arrependimento, uma noite de fé, na obra do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz, e ressuscitou, para a nossa redenção, obrigada, Pai, por essa maravilhosa graça, que todos os dias, da nossa vida, nós possamos nos gloriar, na cruz de Cristo, louvado seja o Teu nome, Senhor, ó Pai, que o Senhor, transforme corações, aquele filho, que se desviou, que está nas drogas, que está escravizado, pela Sua carne, pelo diabo, pelo mundo, ó Senhor, liberta Pai, nós não temos condições, alguma, de produzir, ó Deus, transformação, mas o Senhor, que é bondoso, gracioso, o Senhor, pode todas as coisas, ó Deus, que não possamos, permanecer na inércia, que venhamos, ó Pai, a produzir frutos, para a honra, e para a glória do Senhor, a começar, na nossa casa, ó Deus, que possamos, frutificar, na vida, das pessoas, a nossa volta, amá-las, como o Senhor, nos amou, nós não temos, mérito algum, mas o Senhor, foi tão misericordioso, foi tão gracioso, que nos amou, ó Senhor, nos faça, transbordar, deste amor, nos faça, frutificar, nos faça, Pai, produzir boas obras, para a honra, e glória, do Teu santo nome, oramos assim, em nome de Jesus, amém, e amém.